Bom, continuando aqui nossos estudos sobre pentablues, nós já falamos sobre Dó menor, Ré menor e hoje vamos falar sobre Mi menor, ok? Então vamos lá. Vou pegar aqui, tá? Então, vou falar aqui as notas que acompanham ela, tá? Ação, Mi, Sol, Lá, Lá sustenido, Si e Ré. Repetindo, Mi, Sol, Lá, Lá sustenido, Si e Ré, ok? Você vai estudar ela, lógico, né? Jogando aqui um apoio na mão esquerda, pode ser só o baixo mesmo de Mi menor, né? Aplicação dela, assim como as outras, uma música em Mi menor, né? Você também vai poder aplicar em uma música em Sol maior Ok? E também um Blues em Mi. Bom, essa foi então a pentablues de Mi menor, tá? É um vídeo rápido porque é uma escala pequena de uma aplicação simples, ok? Bom, aguardo vocês então lá no curso de teclado online e aqui no canal. Um bom estudo!